Bom dia pessoal, eu estava lá em cima trabalhando, ouviu uns barulhos de macaquinha aqui embaixo Eles estavam me chamando aqui ó, pra mim dar banana pra eles, eu desci aqui, trouxe a banana pra eles aí Cadê vocês? Estão em cima da árvore? Desce aí! Desce aí e vem comer banana, ó lá Vou dar um zoom aqui ó, cadê eles? Meio ruim essa câmera aqui, mas dá pra ver lá, ó Ó o outro ali ó, agora vou descer ali embaixo, pra oferecer banana pra eles ali ó, naquele tronco da árvore ali ó Vem cá vem, desce aí, vocês não estavam me chamando até agora a pouco? Vem, tô meio desconfiado, hoje tá um dia chuvoso pessoal Meio escuro aí ó, de manhã cedinho ó, sete horas da manhã, chegou um já ó Então com essa fome toda não hoje viu Cadê o outro lá, cadê o chefe hein Ó o chefe lá ó, tá descendo ali ó Tudo desconfiado não Cedo eles ficam mais assim pessoal, mais alisco Ó Ficam mais Como é que se diz? Pecavido né? De manhã cedo Eu acho que é o horário que tem mais predadores né Tô desmolhado ó Pegaram a chuva, agora deu uma paradinha de chover, mas Praticamente choveu a noite inteira hoje pessoal Os periquitos, papagaios já tão cantando lá em cima, as maritacas né Em cima lá das árvores ó Aí ó, tô comendo meio devagar hoje ó E tinha umas bananas ali no comedor de pasta, acho que eles andaram comendo ó Tinha só um restinho ó E não vim trazer porque tava chovendo ó Acho que comeram o restinho ainda Já tão com o estômago meio forrado ó Os outros já saíram ó, já tão em cima das árvores ó Vieram só esses três aí ó Olha lá O brejo lá cheio de água que choveu ontem De ontem pra hoje né ó Todo molhado o macacado ó Cadê os outros hein Hein macacado? Eles já comeram né Tô em cima da árvore lá não Caçando Eu vi uns lá em cima da árvore caçando pessoal Olha ó Opa, caiu o negócio ali, se assustou Caiu um pedaço de galho ali ó Uma folha, não sei Mas ficou só isso aí agora ó Se assustou também foi embora É isso aí pessoal Um vídeo rapidinho pra mostrar o café da manhã do saguiz Muito obrigado, valeu